Tô me sentindo carente, ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando o teu Saudade da quichada, voltada da treinada, voltada da noite, voltinha de paz Saudade da tua voz saliente, falando o fim do exército Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto como você certa, com essa cara de marreiro Tô pedindo você, ai, 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 eu gosto quando que você joga com isso, olha que perigosa A gente é minguinha, é bom demais Ai, 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 eu gosto como você certa, com essa cara de marreiro Alô, ai, 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 eu gosto quando que você joga com essa歑 E aí Tô me sentindo carente Ou nunca mais tô ligando Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da quicada, malvada Nessa da malvada Corre novinha demais Saudade da tua voz saliente Falando e desce Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o seu like perigosa Vai, amiguinho, é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o seu like perigosa Eu gosto quando você joga com o seu like perigosa Eu gosto quando você joga com o seu like perigosa Vai, amiguinho, é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o seu like perigosa Eu gosto quando você joga com o seu like perigosa Ai, 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 ai Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal